E aí galera, eu voltei aqui com mais um vídeo do Dragon's Dogma online né, então vamos ver aqui como é essa bagaça. Eu acho, é, eu tô jogando aqui no controle de Xbox, era meio que de se esperar já que o jogo original né, o primeiro lanço, a primeira versão foi, era meio complicadinho de, opa, bacana, é, tô me complicando um pouco aqui que eu controlei invertido. Tem uma estamina ali, como vocês estão vendo, no HP, hora de passar vergonha. Opa, como é que eu ataco? Hum, acendi agora. Peraí, antes de eu fazer merda, deixa eu, não, ah, beleza. Tem que clicar aqui no, no X. O que é isso? Meu Deus, acabou a flecha. Se saia. Ai meu Deus. É, não bando aqui nos primeiros segundos. O que foi? Tocadinho, eu fui ainda morrer. Apenas estas relações. O que é isso? Quem é isso? O que é isso? Apenas estas relações que eu não perdi sequerão de avançamento. Ele só mora de avançamento, ela forda e, não, 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 não. Eu só acabei de conciliáter isso aqui, é assim, que é isso, mas? Apenas, olha o que foi. O que é isso? Eu acertei, aqui eu ataco, aqui eu faço alguma coisa, ah, agora eu tô com as infinitas, deixa eu ver, não, não tô, ah tá, tem que dar reload. Eu acertei, eu acertei, eu acertei, eu acertei. Aqui, eu aperto o B, ai, eu tô pegando o jeito. Ah, você tem que inverter esse danado, desse, dessa milha, velho. Pizar, essa, p***. Ah! Ah, é sério que a gente tem que lutar com aquele cara, velho. Ah, eu acho que a gente tem que lutar com a flerta. Esqueci, eu tenho uma flecha, pois é legal. Ah, eu acho que o outro dragão, dragão do comunidad que vem ali, do tipo de sangue, né, aquele que... Carrega! Ah, não na parede do cara ali. Ah, meu Deus! É, daqui que eu milho no cara, velho. É, todo. Uma mira muito boa. Ah, tirei algum daninho ali. Carregar. Morra. É pra menos você correr, velho. Vamos. Mas eu já gostei muito da jogabilidade. Só esse negócio de trocar a flecha já... Tá, como é que abre aqui? É, B. Opa. Opa. Que não seja um boss. É, não precisava ser doido. O gráfico é bacana. Mas o forte dele, realmente, é a... Opa. 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 É, amigas. Não. Opa. A chata, é... Eu já sabe sobre o que pode ter outro. Opa. Eu já estou dizendo,00. Tomei louco! Ai meu deus! Porra! Oh! Um já foi. Mesmo pra mirar ruim, um já foi. Vou rasgar aqui. Já dá pra ver ali a mirinha, agora acabando as coisas. Pronto. Então pessoal, é isso. Aí as primeiras impressões é que eu achei muito bacana. A jogabilidade apesar de não saber porra nenhuma aqui. Mas achei muito foda, então tem um mapa aqui ó. Explora-lo. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir essa porta. Mais um pouco! Estou indo! Tudo bem! Estou assim! Espere! Espere! Eu vou tentar ajeitar esse controle! Poder! Era isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar. Se possível deixe o seu comentário aí embaixo também. E se não é inscrito no canal, se inscreve aí para acompanhar o restante dos vídeos desse jogo, que é muito bom. Pelos poucos minutos que eu já joguei, eu já gostei muito. E eu volto com mais vídeos dele. Então um grande abraço para todos vocês e até a próxima.